A investigação sobre as causas da queda de uma rampa no Festival de Rap no último domingo passa a ser feita pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e uma das vítimas segue em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. Patrícia Piazza traz pra você. As fotos mostram Letícia animada durante o show. Ela não poderia prever que em poucas horas estaria em uma cama de hospital. A jovem de 22 anos é uma das vítimas que estava em cima de uma rampa que desabou durante um show de rap no estádio Serra Dourada no último domingo. Segundo Lisandra, a filha contou que estava indo embora quando tudo aconteceu. Estava atravessando pra ir embora, o pessoal também estava atravessando e quando ela começou a atravessar ela caiu da parte mais alta da rampa e caiu em pé já. No que ela caiu foi quando ela machucou o pé. Segundo ela não, não teve ninguém pulando, realmente foi só atravessando, não teve nada de pulando não. E não tinha tanta gente assim, é mais atravessando mesmo. A jovem foi levada pela família para um hospital particular de Goiânia, onde passou por cirurgias no tornozelo e na perna esquerda. Ela teve uma fratura no tornozelo, duas fraturas e uma na tíbia. Colocou quatro pinos no tornozelo e sete na tíbia e uma placa no tornozelo também. Passa bem, não está sentindo dor, dormiu normal à noite, graças a Deus. A previsão de alta é amanhã, na medida assim, alta bem. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas no desabamento da rampa. Elas foram levadas para hospitais de Goiânia e Aparecida. Uma das vítimas segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia em estado grave. Giovana Salerno teve traumatismo crâniano e respira com a ajuda de aparelhos. O caso que era investigado pelo 8º Distrito Policial foi transferido para a Delegacia de Investigações Criminais. A Polícia Civil quer saber o que provocou o acidente e de quem é a responsabilidade. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica esteve aqui no estádio Serra Dourada, analisando a estrutura que liga a arquibancada ao gramado. São avaliadas as condições da estrutura, a qualidade dos equipamentos e dos elementos que compõem aquela rampa, toda a parte da estrutura metálica, uma estrutura entreliçada, engaixa, é feito todo um trabalho minucioso com relação a tanto a parte qualitativa como a parte da estrutura como em si, tablado e etc. No segundo momento, todos esses dados, essa avaliação das dimensões que foram colhidas em campo, são trazidas para a Sessão Interna de Engenharia e aí nós vamos avaliar tanto o projeto de execução, nós vamos avaliar se o projeto de adaptação para o Serra Dourada obedecia o preconizado nas normas técnicas, avaliar também o manual de montagem da estrutura, se os engaixes eram compatíveis, se os apoios no solo também estavam, de certa forma, corretos. E, numa terceira análise, verificar a ocupação da rampa, se o projeto já suportava, se o projeto era dimensionado para aquela ocupação, se houve, de certa forma, uma sobrecarga, se o acesso ali, se o controle de acesso foi feito. É, e o problema sério esse aí, né? Além de Giovanna, entre os pacientes internados no Hospital de Urgência de Goiás, as duas passaram por cirurgias nas pernas e estão estáveis. A paciente Suellen, de Lima Carvalho, que também teve fraturas mais graves, passou por cirurgia e está na sala de recuperação pós-anestesia, né? O estado geral de saúde também é estável. Já um outro paciente pediu alta porque desistiu do tratamento pelo SUS, estava demorando muito. No Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, um paciente de 21 anos segue internado. Ele teve uma fratura no fêmur, fez cirurgia e o estado de saúde é estável. Já no Gol, seis pessoas seguem no hospital em estado regular, conscientes e respirando espontaneamente. Outros 11 pacientes já receberam alta. Mas tem aqui um paciente em que o André e a namorada dele, né, que ficaram feridos, estão lá no Gol. Inclusive, o André, ele teve aí duas vértebras trincadas e está aguardando no corredor lá, especialista para avaliar, né, está no corredor do hospital, né, aguardando inclusive, né, um exame de tomografia computadorizada com contraste, né, a namorada dele quebrou dentes, machucou o maxilar, então os dois, né, o casal de namorados está aguardando atendimento especializado. Sem contar que o número de vítimas ainda é incerto porque muitos pacientes que tiveram ferimentos mais leves buscaram atendimento por conta própria, né, Cais Chacra do Governador, lá no Cais do Jardim Novo Mundo, então outros foram para hospitais particulares e muitos nem ainda registraram a ocorrência. Gente, procure a DEIC, vai lá no site, registre a ocorrência, porque isso tem que servir como lição, tem que ter efeito pedagógico para outros eventos que venham acontecer e venham ser realizados aqui em Goiânia.